Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a ligar um cooler, uma ventoinha, em uma fonte ou carregador de bateria Principalmente que um projeto que você tem aí, que tem uma tensão bem alta, 24V, 35V Esse circuitinho que eu vou ensinar a vocês aqui, vocês podem ligar um cooler de 12V em até uma tensão de até 36V Pode ser também máquina de solda ou fonte para amplificador, que tem tensão bastante alta Vamos precisar para fazer a regulagem da tensão que vai para o cooler Um equipamento bem fácil de encontrar em sucata Esse daqui pessoal, é o LM7815, que vai entrar até 36V, 35V DC E vai sair apenas na saída 15V DC Mas você pode também conseguir aí o 7812, que vai sair apenas 12V na saída, que é a tensão do cooler A diferença é que, se você for utilizar o 7815 para o cooler, ele vai jogar mais ar, onde você quer que refrigere E se você usar o 7812, vai ficar padrão com a tensão, só que ele vai jogar a quantidade de ar padrão que foi projetado Com o 7815 vai forçar mais ainda ar Se quiser utilizar pessoal, pode utilizar o 7815, que funciona bacana Já fiz aqui vários projetos e funciona mesmo, não tem perigo também de queimar Mas não ultrapassar essa tensão de 15V Vamos precisar também de capacitores, já mostro para vocês qual é que a gente vai ligar E pessoal, alguns fios, pode ser fio mais fino, fio de fonte ATX, essas coisas aí Então vamos fazer aqui a ligação agora Vou explicar para você aqui como é que funciona o 7815, o LM, regulador de tensão Pessoal, começando aqui pelo pino 1 O pino 1 vai ser a entrada de energia Pode entrar aqui, como eu falei, tem uma tensão de 36V aqui na entrada O pino 2, que é o pino central, o pino do meio É o negativo, o GND do circuito E o pino 3 é a saída, onde vai sair apenas, no caso aqui do nosso, 7815 Vai sair apenas 15V aqui Então vamos fazer a ligação Vou colocar o cúlio bem aqui pessoal, para tirar esse reflexo da luz aí, a luminária Bom, como eu falei para vocês que o pino 1 é a entrada de energia Vou ligar logo esse fio, vou fazer a soldagem desse fio vermelho No pino 1, onde vai entrar a tensão alta Vocês podem comprar esse LM, esse regulador, em lojas de eletrônica Ou conseguir em sucata pessoal Sucata aí pode ter, sucata de som, excepto o antigo No pino central, pino 2 vai ser o negativo Vou utilizar esses dois fios aqui Um para ficar na entrada e um para ficar na saída Ou vice-versa, tanto faz Pino central é o terra, negativo É o GND Pronto E o pino 3, onde vai ser a saída Da tensão regulada Para 12V, ó, 15V, perdoe No caso do 7815 E 12V No caso do 7812 É baratinho pessoal Esse regulador Pronto, já fizemos aqui a soldagem dos fios Agora eu vou fazer a soldagem dos capacitores pessoal Os capacitores vão servir para filtrar Tanto a energia da entrada Quanto a energia de saída Ó, como na entrada pode entrar Até 35V, 36V aí Vou utilizar o capacitor De, capacitor eletrolítico, ó De corrente DC, tá bom? Tensão DC De 35V por 2200μF Mas você pode utilizar aí Apenas 1000μF pessoal Que é para utilizar apenas um cooler Então pode ser de 1000μF por 35V na entrada Lembrando aí Para quem está iniciando os projetos eletrônica Onde tem a faixa no capacitor É o negativo Onde vai ser soldado no fio Fio preto, ó Então aqui vai ser o negativo, ó Se você estiver gostando da montagem aí De como ligar um cooler Numa fonte No carregador Ou para qualquer outro circuito aí Que você queira uma tensão mais alta Você tem uma tensão mais alta E quer ligar um cooler 12V Deixa um like aí pessoal No vídeo para ajudar o criador de conteúdo, tá bom? Para levar esse vídeo para mais gente aí E aqui Soldei o positivo, ó Tá bom? Positivo, negativo Negativo da faixinha Agora vamos fazer o capacitor de saída aqui Que é o capacitor de desacoplagem Vai desacoplado no regulador de tensão Para ir para a carga No caso vai ser o cooler Vai ser da mesma forma Faixa vai ser o negativo Esse capacitor aqui, ó É de 16V Com uma tensão lá Só é 15V Tá bacana, tá bom? Mas se quiser utilizar uma tensão um pouco mais alta Para garantir alguma coisa Pode utilizar até de 25V Mas no caso aqui Eu vou utilizar apenas 16V E 1000mF para saída Tá de bom tamanho pessoal Para o cooler Mas se quiser utilizar até 2200mF Pode utilizar, tá bom? Outros capacitores que você tenha Como eu falei Se estiver gostando da montagem aí Deixa um joinha pessoal Pronto, só dei aqui o positivo também Então o circuito é bastante fácil pessoal É esse daqui Aqui vai ser a entrada de energia E aqui vai ser a saída Agora pessoal Vou pegar aqui a fonte Que eu tenho aqui Uma fonte de tensão mais alta Bem alta mesmo Mais ou menos aqui Vamos ver aqui Quanto é a tensão dela Ó pessoal Estou com o circuito aqui montado Já fiz alguns vídeos no canal De carregador de bateria e tudo E vou ligar aqui Para a gente ver qual é a tensão que ela tem Para a gente simbolizar aqui A instalação do cooler, tá bom? Vou colocar na escala do multímetro aqui Escala DC E De 0 a 200 Porque a tensão passa de 20V Vou colocar aqui Negativo Positivo pessoal Vou ligar na rede elétrica Temos uma tensão de 27V Lembrando não é o pico máximo Que suporta o LM Que é de 36V, 35V DC Mas está uma tensão boa aqui pessoal Então vou desligar E vou ligar Nosso circuito Ó O positivo Dessa fonte aqui Fonte simples Montagem simples Esse branco aqui é o positivo Então vamos lá Deixa eu colocar essa solda aqui Para não emitir esse brilho Então vamos lá aqui ó Fio branco é positivo da fonte Você vai E solda no caso O fio No pino 1 de entrada do LM Regulador Negativo Vai no negativo da fonte Esse estralinho que deu aí pessoal Foi apenas a carga do capacitor Que estava no circuito No caso ele carregou esse também E aquele ó Então ele descarregou No caso Então já está ligado na fonte Que você pode ir E soldar lá na tensão alta Que você tem No seu circuito A ser regulado Agora o nosso cooler Vai ser ligado Mas calma aí pessoal Deixa eu medir logo a tensão Aqui para vocês verem né A tensão que está indo Saindo do circuito Ó Ó Já liguei o negativo E o positivo aqui ó Tá bom Agora eu vou Ligar novamente a fonte Para vocês verem aí A tensão Ó Ligando a rede elétrica Observe o multímetro Ó Temos 15V DC Deixa eu colocar aqui Na escala de 0 a 20 No caso temos Quase 15V Ó 14.9 Tá bom No caso fosse o 7812 Estaria aqui 12V Aqui é o 7815 Temos quase aqui Basicamente 15V Tá bom Então agora eu vou só Ligar o cooler pessoal Vou desligar aqui Para ter nenhum perigo E vamos lá Aqui No fio lilás É o positivo Pino 3 Do regulador de tensão Vou colocar aqui também o positivo Para fazer a medição E aqui vai ser Negativo do circuito Vou ligar aqui A garrinha do multímetro Então o cooler vai ficar aqui Pessoal Olho no cooler E olho aqui no voltímetro Tá bom Agora eu vou ligar Na rede elétrica Vou segurar ele aqui Que ele dá um pulinho aqui Ó Opa Então tá aí senhores Ó Girando aí Bacana O vento bom Em quase 15V 14.9 É 15V Senhores Ó Olha o vento aí Ó Estão vendo aí Se você gostou do vídeo E eu merecer Pessoal Deixa um joinha aí No vídeo Tá bom Para ajudar mais pessoas Que estão fazendo Esses projetos Aqui no YouTube Pessoal Se vocês quiserem ver Montagem de fonte Mais potente Do que essa Para ligar no som Automotivo Também regulador de tensão Tenho vários vídeos Aqui no canal Para ajudar vocês Na montagem Tá bom No caso aqui Se você também quiser Refrigerar uma máquina De soldar Alguma coisa Que tem uma tensão Bem alta Você pode utilizar Esse circuito Ou então O que você precisa aí Então tem vários vídeos Aqui no canal Para ajudar você Basta entrar no canal E se inscrever pessoal Se inscrever E ativar o sino Para quando eu postar Um vídeo novo Você ser notificado E assistir os vídeos Tá bom E poder comentar E tirar dúvidas Olha pessoal